Combate por turnos. Uns amam, outros odeiam. E outros odeiam mais do que odeiam. Pois é, combate por turnos existem desde que jogos surgiram, acho aí. E, entretanto, eles foram ficando mais ou menos datados para muitos. Quando a tecnologia evoluiu, óbvio que jogos mais de ação e tempo real acabaram pegando mais os jogadores. E muitos criaram um certo preconceito para os jogos de turnos. E, de certa forma, eu até entendo se você for jogar alguns jogos de turnos hoje em dia. Eles são mais lentos, mais simplão. O próprio Pokémon mantém a mesma fórmula quase de todos os Pokémon que teve ali. E não se atualizou muito no combate por turnos, por exemplo. E, às vezes, até dá uma leve irritada. Mas, se você joga vôlei, ou se você gosta de vôlei, se você gosta de sinucas, por exemplo. Você é hipócrita de não gostar de jogos de turnos. Porque esses jogos são por turnos na vida real. E a vida é um grande jogo de turnos. Poético. Então, vamos falar de jogos de turnos que muitas pessoas podem, talvez, gostar. E eles são até atrativos para as pessoas que não jogam muito jogos desse gênero. Então, sem mais delongas, vamos nessa. Temos a série de RPG dos jogos do Mario e do Luigi, né? Tem o Superstar Saga, que lançou acho que no Game Boy. Depois ele vai para as outras plataformas, enfim. São jogos relativamente antigos, né? Vai fazer 20 anos, por exemplo, o primeiro Mario e Luigi ali. E eles são de 2003. E eu rejogando esses jogos, eu percebi o quão bom é o combate de turnos desses jogos. Eles são bem atuais para a época que ele lançou. Nesse jogo, é um jogo onde, obviamente, você joga com o Mario e com o Luigi. E é um jogo de visão lateral ali no combate. Onde é um combate por turnos. Tem habilidades, habilidades em conjunto e etc. Só que ele é tão, assim, interativo que é muito gostoso de jogar. Por exemplo, inimigos têm ataques que mudam dependendo do inimigo. E você tem que pular com o Mario no tempo correto. Ou, dependendo, usar uma habilidade específica em alguns inimigos. As habilidades do Mario consistem em pular nos inimigos e acertar o botão. Ou uma combinação de botões corretas durante isso daí. Para você causar e maximizar mais dano. Além do jogo apresentar tantas habilidades novas para exploração de mundo, né? É quase um Metroidvania isso aqui. Essas habilidades novas, muitas delas, acabam indo para o combate também. E funcionam como mais uma forma, mais uma mecânica dentro dele. É um combate extremamente interativo. Muito totoso de jogar. As boss fights são bem criativas. Funciona muito bem. E é um combate de turno que não é tão comentado, assim. Não é realmente um RPG que não é tão comentado, mas é muito bom. Ah, eu estava querendo uma oportunidade para falar desse JRPG aqui no canal. Eu platinei esse jogo Chained Echoes aí recentemente. Eu gostei muito. Mas eu acabei não trazendo uma review nem nada do tipo. Porque simplesmente é um jogo que não recebeu traduções de português. E é um JRPG, né? E assim, é atual. Bem atual, né? E é ruim. É ruim porque muita gente acaba não conseguindo jogar adequadamente. Não sei se na versão do PC tem por fãs e etc. Mas é um jogo muito bom. Muito divertido. E o combate dele também é bem legal. É um combate por turnos até que padrão aqui. Mas ele tem uma peculiaridade de qualidade de vida que eu gosto bastante, tá? A maior diferença dele ali é que você tem uma barra em cima, né? Que ela tem cores. Aí tem a verde e tem a vermelha. E conforme você usa habilidades, skills dos personagens, por exemplo. Esta barra vai para a direita. E quando ela está na parte verde você causa mais dano e sofre menos dano. Entretanto, quando ela chega na vermelha você simplesmente pode sofrer muito mais dano. Então, né? Tem momentos e turnos que você tem que usar a habilidade correta para você manter nessa linha ali. O que deixa o combate mais interessante. Só que uma coisa que eu gosto muito do combate do turno desse jogo. É que ele tem uma mecânica que a cada vez que você termina uma luta. A vida e ali a mana da sua party. Ela simplesmente é totalmente restaurada. É como se você nunca tivesse lutado. Isso é muito bom porque tem jogos ali de RPG, JRPG. Que você termina uma luta cansada. Você tem que ficar abrindo o menu. Usando skill ou poções. 500 poções no personagem para deixar a vida dele cheia. Para você já se preparar para o próximo combate. Aqui, cara, é maravilhoso porque você não tem isso. Terminou a luta. Restaurou tudo. Faleceu na luta. Você pode voltar para o começo da luta e tentar até você vencer. Isso não deixa o jogo fácil, tá? O jogo tem momentos bem desafiadores. Enfim, é muito legal essa qualidade de vida adicionada no jogo. E o combate também. Com essa mecânica de overdrive. É bem divertida. E funciona muito bem. Um jogo muito legal. Os personagens são muito bem trabalhados. É incrível o Chained Eccles. Divinity Original Sin 2. E eu vou colocar nesse mesmo balaio aqui o Baldur's Gate 3. Sim, eles têm diferenças. Mas é meio que básico. O combate é até a mesma empresa que desenvolve. Por isso que eu coloquei aqui. E é um combate ali por turnos, né? Daqueles estratégicos. Onde você tem pontos que você gasta por turno. Então, se você andar tanto, você vai gastar esses pontos. Pontos de ação, né? Então, você tem determinada quantidade de pontos de ação que você pode realizar pro combate. Mas é um combate muito totosinho, muito dinâmico. O Baldur's Gate 3, eu acho que ele fica melhor ainda. Porque ele é um pouco mais acessível. Ele tem habilidades que você consegue, às vezes, exploitar muitos inimigos. E você consegue usar o empurrão e acabar com a luta com um golpe só. A forma de você trabalhar e explorar as lutas. O próprio cenário mesmo. Deixa o combate muito dinâmico. O Divinity, por exemplo. Eu não lembro se o Baldur's Gate dá pra fazer isso. Me falhou a memória. Mas eu lembro que você pode salvar no meio da luta mesmo. Então, antes de você for fazer alguma coisa no combate por turno. Você salva, velho. E se der merda, você pode voltar. Isso é bem legal. Pra galera que não quer um negócio extremamente... Ai, meu Deus. Que difícil. E mesmo com essa mecânica, o Divinity 2 é bem difícil. O Baldur's é mais tranquilo. Mesmo que você possa salvar no meio do combate. O Divinity é muito difícil, tá? Então, assim. São combates por turnos bem gostosos de jogar. Bem estratégicos. A estratégia é boa quando você coloca ali ela pra funcionar, sabe? E é muito divertida. As formas diferentes que você pode combater nesses jogos. E lidar com a situação. O que, às vezes, você até esquece. Que você tá jogando um jogo por turno. Que você tá entretido ali. E como você acabar com aquele inimigo da forma mais estratégica. South Park é uma franquia famosa que veio da televisão. Que pra mim conseguiu adaptar excelentes seus jogos. Principalmente no meio de RPG. Nós temos o Stick of Truth, né? Que é baseado ali numa parada mais medieval. E temos o Fracture But Whole. Que é baseado em super-heróis. Os dois tem combates de turnos diferentes. Mas que são bem legais em ambos os casos, né? O Stick of Truth é mais um negócio padrão mesmo. Você tem mais interações ali de você apertar o botão no tempo correto. Pra você causar mais dano. Ou defender, por exemplo. Mas o que ajuda muito são as habilidades, né? Que, pô, é South Park. Então as habilidades são bem zoeiras. Isso deixa a mecânica de gameplay muito e muito divertida. Já o Fracture But Whole tem ali um combate diferente. Que é com quadrados no chão, né? Então tem habilidades que pegam numa área de quadrado. Tem a forma diferente. Então dependendo, você precisa mudar a posição do personagem. Pra você realizar um ataque. Também funciona muito bem. É mega divertido. São dois jogos incríveis aí. E a zoeira toma conta que o combate implementa com essa zoeira de uma forma incrível. Por turnos e é maravilhoso. Undertale. Undertale implementou um combate por turnos. Meio que com bullet hell ali. Que é mega divertido. Funciona muito bem, né? Ele é por turnos, mas ao mesmo tempo é meio como se fosse um minigame por turno. É bem engraçado, né? Eu acho que a maioria conhece Undertale. Mas se você não conhece, o combate funciona da seguinte forma. Você pode falar com o inimigo, atacar, etc, né? E essas formas de você atacar. Ou o inimigo te atacar. O seu coraçãozinho é colocado num quadradinho. E diversos obstáculos ou coisas vindo no caminho vão tentar atingir o coração. E você precisa desviar. Então é um combate que mexe nessa coisa de bullet hell. Que é um negócio que é meio das navezinhas, joguinho de nave, né? Só que você tem um coraçãozinho. E vem obstáculos, etc. Que você tem que desviar. Pra você não tomar dano. É bem criativo o combate de Undertale. Dentro do próprio gênero ali. De combates por turnos. Então deixa muito divertido e bem dinâmico o combate do jogo. Uma pegada bem diferente aí. E é um jogo que eu recomendo, claro, pra todo mundo, né? Ele ficou bem popular aí. Eu acho que todo mundo já ouviu, pelo menos, falar de Undertale. A série Yakuza é muito conhecida por ter combates de ação ali. Ser meio que um beat'n'up, né? Entretanto, o Yakuza Like a Dragon conseguiu deixar beat'n'up mais que por turnos. O que, olhando, parece ser bem esquisito, né? Mas ele funciona muito bem. E é bem legal também. Ele também é um tanto dinâmico. Dinâmico, onde você tem uma certa estratégia. Você precisa, às vezes, né? Defender, apertar o botão no momento correto ali. Mesmo a ação sendo pensada em turnos. Funciona muito bem a questão das habilidades. Você acerta vários inimigos que estão naquele combate com você. Eu acho que, assim, ele é tipo um Yakuza normal. Um jogo de ação. Só que é como se você pausasse pra pensar se você vai atacar ou se você vai usar uma skill. É muito isso. Eles conseguiram adaptar muito bem. É muito divertido, né? A zoeira também. Tem uma leve zoeira o combate ali. Ele ainda consegue utilizar, mesmo estando ali em turnos, itens de ambiente clássico que a gente tem na franquia. Pega cone, pega os negócios no chão ali pra causar maior dano ou atordoar inimigos. Funciona muito bem. Muito divertido também. Por último, nós temos aqui o Wasteland 3. Esse aqui já vai um pouquinho pro futuro. Mas pro futurista ali, é como se fosse um divinity futurista no quesito estilo do combate um pouco. Porque é um jogo ali daqueles combates mais top down. Onde você também tem essas questões de pontos de ação e etc. Só que uma coisa bem legal do Wasteland é que eu achei ele muito convidativo pra quem nunca jogou esse estilo de jogo. Ele é muito simples. É uma mecânica muito simples. Os menus dele não tem complexidade nenhuma quase. Você não tem aquele menu cheio de coisa, habilidade e tal. No começo ali, cara, é um passeiozinho você jogar. Você se sente realmente no controle. Então eu acho que ele é inclusive muito bom pras pessoas que estão começando a jogar. E você não precisa ter jogado o Wasteland 1 nem o 2 pra jogar o 3, tá? O combate dele funciona dessa forma, como eu falei. De pontos de ação, né? Então você andar, você gasta pontos de ação, atacar. Só que ele é adaptado por um combate mais moderno, né? Futurista, assim. Porque usa armichas, né? De fogo. Então você usa o cenário pra pegar cover. Você gasta pontos do turno pra você, por exemplo, recarregar uma arminha. Tem golpes ali especiais, né? Mas tudo funciona muito nesse combate mais focado num cenário atual, moderno. E é bem divertido também. Funciona muito bem. E a estratégia e os cenários criados pelo combate são bem divertidos também. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo, né? Sim, tem mais que jogos que eu poderia colocar aqui. É uma menção, por exemplo, a Sea of Stars, ele não saiu ainda. Mas o combate de turnos dele, cara, parece que tá muito poposo, muito bom. Tem um vídeo aqui no canal comentando um pouquinho mais sobre ele e sobre esse combate dele. Tem o Persona, que também é bem divertido. Ele puxa bem mais pro classicão ali. Mas, sim, as mecânicas dos Personas e tal te deixa bem imersivo no combate. Então, vale a menção aí. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, papo, até a próxima. E tchau.